Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Renan Cerretiello, corretor de imóveis em Orlando. Sou especialista na área de compra e venda e investimentos aqui em Orlando há mais de 7 anos. Resido aqui há 15, queria contar um pouquinho pra vocês de quem eu sou antes de apresentar o meu querido parceiro. Eu ajudo dezenas de famílias todos os anos, entre locais e estrangeiros, a adquirir o sonho da casa própria. Não só isso, obviamente. Vender o imóvel, troca de imóveis, compra de business, tem acontecido muito também. E hoje eu tô aqui pra falar com vocês, com o companheiro Júlio Silva, especialista na área de financiamento, sobre um assunto que tem atraído muito, pelo menos a minha atenção e eu quero trazer a opinião dele, de como funciona sobre financiamento pra quem já tá aqui estabelecido há algum tempo e ainda não tem realizado o sonho da casa própria com o nosso IT number. Existe essa opção de financiamento pra esse público? Renan, primeiramente, é um prazer pra mim estar aqui. Eu sou o Júlio Silva, sou especialista em financiamento imobiliário, trabalho já há 15 anos com financiamento imobiliário. Então a gente tem um pouquinho de experiência, né? Só um pouquinho, 15. E pra poder falar sobre esse assunto, é muito legal que eu sempre falo, né? Que acho que o primeiro passo, né? Acho que pra uma pessoa prosperar, ela tem que ter a casa própria dela. Acho que é importantíssimo isso, é um dos passos, é um dos itens que você tem que ter. E muita gente que está nos Estados Unidos hoje e ela tem o IT number, né? Ela tem o IT number, que é o Tax ID, que ela usa pra poder fazer a declaração de imposto de renda dela. Você consegue explicar brevemente pro pessoal o que é o IT number? Sei que a gente está falando com o público local, mas tem muita gente assistindo. Não, o IT number, ele é o Tax ID, né? O significado das siglas é ITIN, é Individual Tax Payer Identification Number. É um número identificador pra pessoa fazer a declaração de imposto de renda dela, aqueles que não conseguem ou não têm como obter um Social Security, né? Que é tipo o CPF americano, né? Então seria um RG gerado pela Receita Federal, pra que você possa pagar o seu imposto. É, exato. Trocando em milhas. Exato, é o CPF, RG, é o número de identificação pra você fazer o seu imposto de renda aqui enquanto você está em processo de status, né? E não conseguiu se regularizar ainda. Certo. É possível financiar essa pessoa? É possível. É ótimo, ótimo. A gente faz no nosso escritório, sei lá, 5, 10 financiamentos desses a cada 2 meses, né? A gente tem bastante procura de pessoas que já estão aqui estabelecidas, né? 10 anos, 5 anos, 3 anos, 20 anos, às vezes, e não comprou a casa própria ainda. Tá pagando aluguel, aluguel que tá caro, né? Pois é, aluguel tá muito caro. Você que é o especialista aqui... Tá muito caro. Desde a quebra do mercado em 2008 até hoje não para de subir, o gráfico vem ascendente. Aí, aluguel é dinheiro jogado fora, né? Você tá pagando o financiamento do seu landlord, né? De outra pessoa. Eu percebo o seguinte, muitas das pessoas nessa situação que se aproximam de mim e perguntam, eu percebo que existe um pouco de pé atrás, não vou dizer nenhum receio, é mais um medo. Ele acha que já não dá, como é que eu faço, nem sei se existe uma opção pra mim. Sim. E são pessoas que muitas vezes têm uma capacidade financeira suficiente pra isso. Exato. Claro, a gente tem vários clientes que eles são empresários, empreendedores, tem negócios, tem empresas estabelecidas, já trabalha aqui um tempo e não sabe que existe essa possibilidade. É muito simples, eu vou falar nisso em miúdos, bem rápido, né? Gostei. A gente tem que documentar a renda do cliente dos últimos 12 meses, basicamente. Um ano de histórico pro banco. Um ano de histórico. Ou a gente usa o seu imposto de renda, declaração feita usando o seu ITIN number, ou a gente vai usar 12 meses de extrato bancário. Ah, legal. Que o banco vai usar somente os seus depósitos pra poder qualificar a sua renda. Ver quanto que você ganha mensal através dos depósitos feitos na conta. Vai usar aqueles depósitos, vai fazer a média dos últimos dois anos e vai te dar a sua renda mensal. Baseado naquela sua renda mensal, nós vamos te aprovar até X valor potencial de compra. E a entrada, ela vai depender muito se o cliente tem algum crédito, algum histórico de crédito no ITIN number. Você sabia que a pessoa pode construir crédito no ITIN number? Eu confesso que eu achava que isso era mito. Pode, e quando ela tem um ITIN number e depois ela consegue um social, o que acontece? Que ele é histórico, ele é transferido pro social. Entende? Então, se ela tem algum histórico de crédito, pra ela é excelente, mostra que ela é bom pagador, que ela paga em dia as contas dela, então a entrada vai variar de 10% a 20%, 25% dependendo do histórico de crédito dela. Então, imagina, você poder comprar uma casa com 15% de entrada ou 20% de entrada, seja o valor que for, e a propriedade é sua, tá no seu nome, com o ITIN number, não tem nada a ver com o status migratório, nada a ver, a gente precisa de cópia do passaporte, cópia do ITIN e os 12 meses comprovados, pronto. Então, tá fácil, porque todo mundo aqui tem conta bancária. Simples demais, exatamente. Então, vai conseguir, através dos extratos, mostrar o ingresso ou os ingressos que ele teve ao longo do ano. Exatamente. 12 meses, a gente fez aquilo ali, faz a média da renda e pum, a gente é pré-qualificado o cliente para o processo de financiamento, achou uma propriedade, a gente coloca a documentação dentro do banco, 30 dias, fechou, chave na mão, acabou. Zerou. É o melhor patrimônio, investimento que você pode fazer, se precisar viajar, precisar vender, mercado nosso que está aceleradíssimo, você consegue vender com 30 dias uma propriedade, né? Na grande parte. 70 dias você vende uma casa. De 30 a 70 dias, de 1 a 2 meses você vende sua propriedade, porém, você está ali pagando negócio que é seu, propriedade que é sua, ganhando equity na propriedade, mercado está valorizando, você pode deduzir, tem todos os benefícios, você vai fazer seu imposto de renda dos juros que foi pago. Então, assim, é super importante você saber essa informação, que é possível, sim, você financiar com a ITIN. Gostei demais. E são 30 dias, em média, para aprovar um cliente desse? Sim. Uau. Juros disso? Juros vai variar de 6%, 7%, 8%, dependendo do cenário do cliente, exatamente. Olha, gente, praticamente, para mim, fechou. É muito boa essa opção. Muita gente pergunta, eu espero que tenha esclarecido demais para vocês toda essa informação. Óbvio, como a gente sempre fala, não dá para cobrir tudo. Eu espero que venha muito conteúdo, muita pergunta aí para a gente poder, em cima desse assunto, porque assim a gente vai gravando mais vídeo, converso com o Júlio mais vezes e trago as respostas para vocês. Júlio, você acha que tem mais alguma parte técnica desse processo que vale a pena mencionar? É importante ter o passaporte. Importante ver se o seu passaporte... Válido, exatamente. Já teve situações, cliente, pedir copia do passaporte, putz, venceu tem 3 anos. Caraca! É, a pessoa não cuidou disso. Então é importante você ter o seu passaporte válido, a cópia do seu ITIN ou da carta do ITIN, não que você recebe do IRS, e ver isso para a gente, porque a documentação de renda, comprovando de fundos é importante, mostrar onde está o dinheiro. Não pode ser o dinheiro que está debaixo do colchão, o importante é que o dinheiro está no banco, tá galera? Dinheiro no banco, comprovante, com histórico, cópia do passaporte, né? E cópia do ITIN e a gente consegue te aprovar para um financiamento com o ITIN. Gente, então está fácil. Resumindo, você tem que ter um passaporte válido, você tem que ter uma conta no banco, você tem que mostrar que você tem depósitos constantes e regulares de uma boa quantia de dinheiro. Obviamente tem um dinheirinho guardado para a entrada do imóvel. Exato, é, exato, porque a pessoa vai ter que dar a entrada, né? Mais os closing costs, que são os outros 5%, 6% do valor da propriedade e por aí vai. Prazer, gente. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado bastante, a gente vai trazendo conteúdo, deixa as perguntas, dá um like no canal, aciona o sininho lá para receber as notificações e acompanha com a gente. Vai estar o nosso link da mídia social do Instagram do Júlio e o meu aqui, para vocês acompanharem todo esse conteúdo bacana. Obrigado, viu de bola. Até a próxima, gente.